O nosso convidado de hoje para falarmos sobre os mercados financeiros é Sebastian Diorio, da PBS Invest. Sebastian, nós vimos um grande movimento em outubro e neste mês, mas será que o ciclo de crédito está prestes a virar? Sim, claramente vemos uma grande desconexão entre ações e crédito. No gráfico, a linha dourada é o S&P 500 e a linha azul é o índice de alto rendimento dos Estados Unidos. Enquanto as ações se recuperaram fortemente das mínimas em setembro, os credores não tiveram um bom desempenho. Nós acreditamos que o ciclo de crédito esteja virando, o que não deveria causar receio, porque não é um motivo para a venda de ações. Entretanto, isso é um sinal de que ainda estamos em uma fase de expansão com fraco desempenho de crédito, onde as ações tendem a ter desempenho superior. Mas a alavancagem é alta. Os negócios mais especulativos envolvem empresas maiores e, portanto, é preciso ser seletivo e estar preparado para as rotações importantes. Isso faz sentido. Como você descreveria as condições dos mercados dos Estados Unidos? No momento, o que vemos nos Estados Unidos é que, apesar de as ações terem se recuperado fortemente, a participação, ou seja, o número de ações que se recuperaram, é muito baixo. Nós acreditamos que estamos nesta fase do ciclo, onde as grandes empresas e capitalizações, ou mesmo as médias, estão liderando. Isso é muito importante para os investidores, pois também significa que estamos entrando em um novo regime de volatilidade e que o risco de mais queda está aumentando. E para os investidores, onde estão as oportunidades com esses movimentos nos mercados? No momento, nós apostamos na Europa e no Japão, especialmente na Europa. Entretanto, achamos que os investidores não devem apostar na Europa através de índices, porque o comércio de avaliação ou o comércio de expansão múltipla está completo. É preciso de uma análise bottom-up, como qualidade ou rendimento de equities para gerar bons retornos. Sebastião, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela audiência e continuem conectados à Ducascope TV para mais entrevistas exclusivas. Até mais.